Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Fala, Nação Grupo Negra, tudo bem com vocês? Flá, Geralt TV na área, mais uma vez aqui, pra trazer uma notícia aí urgente, né? Flávio Rico, que é um jornalista do R7, ele trouxe a informação que sim, na final de quarta-feira, teremos transmissão em TV aberta para todo o Brasil. Galera, olha que notícia boa! Ah, Pedro, então qual é a emissora? Vai ser na Rede Globo? Olha só, não vai ser na Rede Globo, não. Será que você sabe aonde vai ser? Vai ser no SBT! Ah, moleque, então! Ele disse que o Flamengo e o SBT já se acertaram, ambas as partes já estão de acordo e agora só falta assinar o contrato. Mas que sim, teremos esse jogo em televisão aberta. Pra minha alegria, cara, pra minha felicidade, todos os torcedores flamenguistas, rubro-negros do Brasil inteiro vão poder acompanhar, e não só aqueles que têm internet. Ah, Pedro, e o jogo de domingo? Vai ser no SBT? Não! Esse, pelo que o Flávio Rico falou, não vai ser no Maracanã. Não, não vai ser no Maracanã, ai que burro! Não vai ser transmitido pelo SBT. Mas o jogo de quarta-feira, a decisão da decisão da decisão da decisão do Carioca, né? Que já tivemos a decisão da Taça Carabara, agora tivemos a decisão da Taça Rio, aí teremos o primeiro jogo da decisão, e agora teremos a decisão da decisão da decisão da decisão em TV aberta. Quarta-feira, então, pelo que o Flávio Rico falou, vou deixar o link da matéria aqui na descrição, teremos o jogo em TV aberta. Muitos torcedores do Flamengo não têm internet. Muitos torcedores do Flamengo só têm uma antenazinha em casa, onde que chega energia elétrica. Tem muitos lugares no Brasil que não chega nem a internet de nenhum jeito, nem o 4G, nem o 3G, nem o 2G, e nem internet de casa mesmo com o Modem. E pra essas pessoas, é ótimo isso! E pra mim também, pra todo mundo, cara, poder ver em televisão aberta, aí a narração. Cara, ele disse que o Theo José é o preferido ali pelo SBT pra transmitir, mas depende de uma liberação da Fox. Mas eu achei essa notícia ruim, cara. Eu queria realmente o João Guilherme, né, cara? Se for pra narrar o jogo Flamengo-Fluminense, se for pegar emprestado da Fox, que pegue João Guilherme, pô. João Guilherme que é flamenguista roxo. Não é possível que aquele cara seja gremista, como ele fala. Não é possível, gente. Cara de Niterói, eu não acredito nisso. Pra mim, ele é mergão de coração e ele, pra mim, seria o melhor narrando. Mas, independente de quem narrar e quem não narrar, o importante é que teremos, segundo aí o R7, transmissão pra todo o Brasil pelo SBT. E isso é ótimo, galera. Isso é ótimo. E as transmissões serão feitas em parceria com a Flá TV. Vai ser aquele mesmo esquema da Flá TV, aquelas câmeras, aquela coisa maravilhosa que a Flá TV consegue transmitir, passando, sim, na televisão aberta no SBT. Valeu, galera. Espalha essa notícia aí. Isso é muito bom. Muito bom. Cara, ganhei meu dia. Só de saber que outros rubro-negros também vão poder ver, igual a gente que tem internet. Valeu? Saudações, rubro-negras. Tamo com Deus. Até a próxima. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.